Tudo aconteceu em questão de segundos e deixou marcas para a vida toda. O acidente foi provocado por linha de pipa e na hora que eu senti que ela estava me riscando no pescoço, fui segurar com ela, aí eu caí, não vi mais nada, foi uma coisa tão rápida que eu não vi a linha. Não vi a linha, aí eu desmaiei, aí eu fiquei, aí eu fiquei, tipo assim, fiquei 10 dias em coma. Já inconsciente, Luiz atingiu um outro motociclista. Ele foi levado para o hospital e teve que amputar a perna. Luiz faz fisioterapia para receber uma prótese. A moto que ele estava no dia do acidente não tinha antena de proteção contra a linha de pipa. Pouco mais de um ano depois, ele ainda se culpa. Eu falo para as pessoas que usam a moto, falam assim, põe anteninha. Põe anteninha que é uma coisinha barata e não estrova em nada. Isso vai ajudar você. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente, seria isso? Seria isso. Casos como o do Luiz não são raros. Só esse ano até agora, mais de 4.700 pessoas sofreram acidentes de trânsito aqui em Maringá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 148 vítimas apresentaram lesões graves e 22 morreram. No último fim de semana, um motociclista de 18 anos morreu depois de bater em um carro e se chocar contra uma árvore. Um adolescente de 16 que estava na garupa ficou gravemente ferido. De acordo com a tenente do Corpo de Bombeiros, uma postura mais defensiva pode ajudar a evitar acidentes. O motociclista não tem qualquer tipo de estrutura do veículo que vai protegê-lo. Ele não tem o síntese de segurança que a gente tem no veículo, um automóvel. Ele não tem a proteção da estrutura do veículo, nem airbag. Então, em caso de acidente, ele acaba sendo gravemente ferido. Ele é lançado para muito longe da moto. O capacete, se ele não é colocado, afivelado corretamente, ele sai da cabeça e quando ele chega ao solo, a cabeça é diretamente, entra em choque com o asfalto, qualquer estrutura que esteja no solo que ele venha a cair. Então, ele acaba não tendo proteção nenhuma. Atropelamentos, capotamentos, batidas de frente, acidentes que podem deixar sequelas físicas e mentais. A questão emocional desses pacientes, isso também influencia bastante, porque a maioria são pessoas que estavam tendo uma vida normal, estavam trabalhando. Às vezes, estavam indo para o trabalho, voltando para o trabalho, do trabalho e acaba acontecendo alguma situação, alguma eventualidade em que ocorre um acidente. Então, eles precisam recomeçar de uma forma geral. Eram pessoas independentes que passam a depender de alguém para tomar um banho, para poder ir no mercado, para poder ir no banco. Então, são pacientes que têm um quadro de ansiedade também que a gente precisa sempre estar acompanhando. Ana Paula estava de moto quando foi atingida por um caminhão. Ele saiu dessas ruínas paralelas e ele me atropelou, na preferencial. O acidente foi em janeiro. Há quatro meses, a vendedora faz fisioterapia com muito esforço e dedicação. Aos 42 anos, mãe de três filhos, o mais novo com pouco mais de um ano, ela escolheu recomeçar. Passou um turbilhão de coisas pela minha cabeça, mas eu falei, vou ter que continuar sendo forte, né? E me recuperar, porque afinal de contas tem meus filhos que são dependentes de mim, né? Então, o que eu pensava naquele momento era só neles. Eu falei, não, eu já passei por tantos e consegui, então, essa também eu vou conseguir, de cabeça erguida, né? E comecei já a procurar o que eu deveria estar fazendo, as fisioterapias. Já comecei a me reabilitar e estou aqui, né? Na luta. E comecei já a procurar o que eu deveria estar fazendo, né?